Muito boa. Ô, Elder, tô desde ontem sem entender o que você quer dizer. Comprar ao som dos canhões, Débora. Pelo amor de Deus, explica. Só se eu não sei esse termo. É um termo do mercado, Marco? Ele ontem falou isso várias vezes aqui. O Elder falou? É, ontem. Ele falou muito sobre comprar ao som dos canhões, vender ao som dos violinos. E, desculpa, eu não entendi. Queria até entender o que significa. Ah, eu gosto de uma outra variável, Elder. Qual que é? Assim, compre quando o sangue estiver nas ruas. Mesmo que o sangue possa ser o seu, né? Ai, Marco. Que pesada. Às vezes você pode sair machucado, né? Quem comprou em março, né? Ninguém tava comprando em março. A gente começou a comprar um pouco em abril. Mas em março ali, era só sangue pra todo lado, né? Só vermelho, vermelho, vários dias vermelhos. Inclusive, a gente tá relembrando esses dias aí. Tá dando um ano aí das tragédias nas bolsas, né? Secret Breakers por aí. Principalmente, não só pelas datas, mas como a gente lembra que é depois do carnaval que tudo começou, né? Que tudo terminou, né? Inclusive, essa é a minha primeira pergunta pro Guga. Achei que você já ia roubar a minha pergunta, né? Você tocou no assunto e já deu um gancho. Foi bom. Então, eu quero trazer o Guga Almeida. E aí Obrigado.